E aí Gamers, Kato aqui com mais um vídeo pra vocês, trazendo mais um jogo da Playstation Plus de janeiro de 2024 Dessa vez com a Playgate Taylor Hackman, jogo da Focus de furtividade, ação e aventura Então vou fazer os primeiros minutos pra ver realmente como o game é Lembrando que é a Plus Essencial, que é que é os três jogos que todo mês a Playstation dá de cortesia por manter a Plus assinada, beleza? Só convido a você a se gostar do vídeo, se inscrever e compartilhar, deixar o like e marcar o sininho porque eu tive entrevista pra ninguém E vamos que vamos aqui ver esse jogo, né? Jogo muito bom, joguei um pouco no PC fraco, vou deixar o card aqui em cima, testei ele no PC bem fraquinho, ele rodou até legal E agora é a versão do Playstation 5, gameplay pra vocês, com muito carinho! Sob o Novo Sol, capítulo 1 Reino da França Pessoal, o jogo tá em inglês, ou melhor, legendas em português, mas áudio em espanhol, beleza? Não tem dublado português dublado Você vai, ó, comisso! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ethereum... Você está muito rápido para mim Pessoal, preferem em espanhol, em espanhol dá para entender um pouquinho. Não se cansa nunca? Deberia volverme a estudiar. Oh, venga, hoje foi um longo viaje. Por favor, a mãe disse que tentará cansar. Então tá aí pessoal, começou o gameplay, jogo muito bonito, talvez para vocês não estejam da mesma forma que eu estou vendo, porque eu estou vendo ele em 4K na resolução da televisão, aí está em Full HD, mas vamos lá, vamos começar a jogar aqui. Como é que corre? Corre sozinho. Corre R2, aí, bora correr. Hugo, você vai sudar como um cerdo? Eu sei que eu sudo como um cerdo. Muito bonito o jogo pessoal. Lucas, o pérfido está invadindo meu castelo. Sim. E vou transformar-te em um escarabajo. Amicia é muito poderoso. Ele é um mago, ele é um mago. Sim. Vou contar até 10 e vou esconder. É brincadeira, esconde esconde. O pérfido que cresceu. É brincadeira de lá. ÉB still o tremendo. Eu, por favor. E a arraba doce. É isso aí, agora! Sete presente e vamos lá. Lucas, pérfido entre os pérfidos. Eu não vi um lugar muito bom para esconder, não. Vai me achar facinho aqui. Que horrível! Eita, ele está aqui perto. Eu vi aqui perto. Não dá para ver de onde que ele está. Vamos esconder em outro lugar, então. Aonde, hein? Eita, ele está bem ali. Siete, oito, nove, dez. O que vai? Está de caminho. Está no lugar que dá para ver ele. Estou vendo ele agora. Todos os reis caem, senhor. Eita, ele está aqui. Ei, trai um brunque. Eita. 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 Ah, ele sabe o que eu tô fazendo Ele sabe o que eu tô fazendo Aí não vale Ele ouviu os passos Vai ficar aqui brincando esconde-esconde pra sempre Agora ele se ferrou Vem, vem Será que tem que ir lá no lugar onde ele tava, que ele começou? Tá bom? 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 Tá bom... Cade ele? Esse é o jogo, brincar de esconde-esconde Tem um objetivo aqui pessoal, não tô sabendo o que tem que fazer Tá bom, vou brincar mais não Não, 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 não De novo não, mãe Ah, não, mãe De novo? De novo? De novo? Amicia, tentamos atrapá-lo, sim Os leo a mente Sei que o rei Hugo zampa manzanas de noite Como o sabe? Ni ideia Vamos sustentar ele Sim, Lucas, o perfido se alza com a vitória Oh, não Este castillo é meu Quão perfido sois Vale, vale Tá bom, pare de brincar Lucas Se quero ser alquimista Oh, já eres alquimista Sigo sendo ele aprendiz de vuestra madre Vale, pues vete a estudiar Nosotros nos quedamos Vale, adiós Que demora, sai nesse brinca-brinca de canto fone Vem, vamos ver o resto do castillo Como vos deseéis, mi rei Que alegria que Lucas se quedara Sim, nunca habríamos llegado aqui, sim Pra ele não tá dando pra ler o que tem escrito lá Já não tô muito E agora E agora? Eu tenho que ir Voltou o jogo Tô perdido Vamos tentar ir pra cá Vamos continuar pra cá Vamos lá Puedo subir a esas rocas Vale, pero... No te caigas Nunca me caigo Sí, claro Sí, el rei Hugo patrulla las murallas de su fortaleza Que veis desde ahí arriba Mi reino ¿Y es próspero? Lo era Pero Lucas nos atacó Cierto El infame hechicero Oh, oh, oh mio Es el mar Vamos por ahí Hola Muy bonito No li o que que tava escrito lá Odeio Vuelve a tu puesto, Amicia Tras la rama Bien Contad con mi onda Ya vienen los hombres del hechicero Los veo Salvaremos vuestras tierras, mi rei Ahí, ó Sí Sigue Vienen más barcos Ninguna sucia magia mancillará este reino Solo el rei Ablambe Ahí, ó Brincando Sí El rei Ablambe Que vengan Los aplastaré Muchos intentaron invadirnos Pero los hicimos retroceder Porque somos la casa de Rune Hola Ah, hola Hola Estaba de paso y escuché tu onda Ah, es que hace mucho ruido, sí Quería preguntaros si podía jugar con vosotros Sí, pero... ¿Quién eres? Me llamo Tonin Vivo cerca Nosotros Somos Hugo Y Amicia ¿Sabes distrair a mí? Por supuesto Genial Yo soy el rey y ella mi capitana Combatimos al ejército de un hechicero Me encargaré del cañón Ahora Luchemos Vaya Menudo tiro Un Un Soy bueno Pero siguen viviendo Y seguiré undiendo me No podrán con nuestras defensas El menino está acertando nada Soñad Siga disparando ese cañón Sí Están con el culo al aire Ha 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 Passar a un Malvado He ha ha Calma Empiezas a hablar la lengua del diablo En la guerra Que no hay malhes Não, vai acabar passando. Ah, consegui. Cuidado com o papá. Oh, não, Hugo, está cobrado. Eita. Vale, muito bem, chicos. Você ganhou. Se rendem. Rendição aceitada. Ah, deveria irme. Devo trabalhar. Trabajas? Sim, na granja de meu padre, com meus irmãos. Estás bem? Ah, devo irme. Adiós. Que se dê bem. Adiós, Tonin. Tem que trabalhar. Seguid, minha Alteza. A guerra terminou. Vamos, sigamos o rio. Seguid o rio, vamos seguir o rio. Eu tenho um monte. Eres uma capitana genial. E Tonin o ha feito bem. Assim é, sim. Me gostaria de ter um amigo como ele. Eu sei, mas pronto nos acomodaremos e farás amigos. Tu crees? Enquanto sepamos como estás. Isso pode ser muito tempo. Esta vez, não. Sei que agora... Tendremos que trepar. Esta vez me subes tu. Como? É broma. Te ayudarei. É que pensas muito. Teremos que trepar. Trepar. Trepar é subir, pessoal. Algum dia poderei te subir. Em espanhol. Conta aí, pessoal. Este é o jogo da Play. O que me dices? Apleitei. Apecamos. Vale. Estou pronto. Já. A carga. A carga. Puerta cerrada, capitana. Que hacemos? Déjame ver. Está trancada. Está cerrada. Nos han visto a venir. Eh. Pasadizo secreto. Vamos a colarnos. Si. Buen plan. Uh. Siento que el mal nos rodea. Está oscuro. Vai brincando. Venid mi rey. No esperan que entremos a escondidas. Si. Si. Ah, vai da merda. Los hombres del hechicero están cerca. De veras? Vale. Eita. Te has hecho daño? No. Pero quiero volver ya. Estoy de acuerdo. Por hoy es suficiente. Si. Amicia. Hay comida y ropa. Aquí vive alguien. Hemos destrozado su tejado. Igual lo han oído. Por ahora. Tengamos cuidado. Mmm. Lo hueles. Es como una hoguera. Si. ¿Qué? Está todo chamuscado. Es reciente. Esas cestas. Son colmenas. Pero. ¿Por qué están quemadas? No lo sé. Salgamos sin hacer ruido. Tal vez fue un accidente. ¿Dónde está la gente? Por aquí. Amicia. Tengo de aquí. Deu velho Sigue detrás Corre, mulher Por aqui, não podras seguirnos, rápido Arrachate, rápido Eita, eita Eita Dámelo a mim Não Por favor Nossa Cielos, Matias Assim é como nos asseguramos De que não bevam Eu perdido um chico e uma chica Os habéis visto? Não Só temos visto este tipo de suelo Se os encontráis, matá-los Temos que sair daqui Sim, rápido Estão loucos O jogo é interessante, pessoal Que desastre De que os sirve agora a carne e a miel roubada, hein? Estáis muertos Tem que cruzar, já Nos vão matar Não, porque não nos vão ver Matias, vem Le han hecho daño ao abuelo Amicia, a casa O que é isto? O que é isto? O padre vai para o mercado em qualquer momento Sim, você Seja com ele E agora? E agora? Janela Seja com ele Mas Enquanto Nos encontrarão Devemos continuar ... Menuda carnicaria Dios Basta de lloriqueiros Pode que ainda há mais perto Id a ajudar os outros Não me encontro bem, Matias. Me importa um bledo. Mas... Eu me encargo. E agora? Não vamos voltar. Já verás. Não temos que matá-los a todos. Son lunático. Necesitamos trabalhar, maldita seja. Cuidado. Tem que sair daqui. Alguém está escondido? Tem alguma prisa. Tem que voltar ao carro e sair deste sitio. Mamá se empadará. Não diremos nada. Ademais, nos iremos de aqui enquanto chegamos ao carro. E agora? E agora? Tonin! Arrastra o culo até aqui agora mesmo. Te vou dar uma somanta que já verás. Oh, não. Aqui é onde vive Tonin. Talvez segue fora. Isso espero. E agora fodeu. Eu tenho que jogar lá. Não, ele não ouviu. Não, ele não ouviu. Não, ele não ouviu. Ah, agora eu não sei onde é que eu jogo este trem. Ah, agora eu não sei onde é que eu jogo este trem. Não, ele não ouviu. Ah, agora eu não ouviu. Não sei, pessoal. Onde é que eu vou jogar esta pedra. Eu estou aqui depois. E agora eu sei que a família está pintado. Está pintado. E agora eu vou jogar. E agora eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Vamos lá. Ah, sem pedra. E ficar ali o resto da vida. Vamos lá. Vamos lá. Estas han aguantado. Quietos, espera. Vamos lá. Vamos lá. Se acercan. Vamos lá. 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 Quando chegará essa porta, tenho que distraer-lhe. Ei, Tony, quero dar-lhe um bom experimento. Se habrá escondido por aí. Isso é agora, hein? Amicia, os garrões. Isso vale. Se o lanço detrás dele. Tengo um hacha! Te lo advierto! Vamos lá. Deus, protege-me. Corre! Corre, corre! Nada por aqui. Corre! Corre, moleque! Dime que esta é a nossa salida. Sim. Não, ela está bloqueada. E se há outro caminho? Tem um agulho? Sim. Posso abrir a porta para o outro lado? Espero que não tivéssemos que... Ok, mas tenha cuidado muito. Calma! Foi um menino sozinho. Não me veja. Vem, Hugo. Pensa muito. Mas já pode abrir. Sim. Vem. 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 Va. Muleki. Vem. 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 Não me decepcione! O chico... já tem idade de aprender. Não devisteis vir. Não queres fazer isso, creem-me. Você fala demais! Ah, tá! Lembrei! Apleitei Hackman. Tá aí, pessoal. Jogo muito interessante. Esse aqui é o que salvou a plus do meu ponto de vista. Eu joguei o Evil West no PC. Não lembro certinho como que ele é. Mas, esse aqui é bom. Inclusive, eu tô até... Vou ver se eu consigo fazer a gameplay dele sempre que eu jogar. Esse é o prólogo, pessoal. Só acabar esse filminho aqui eu vou encerrar pra gameplay não ficar muito grande, beleza? Só o desfecho da história aqui do início do jogo. A Mícia? 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 O que é isso? Onde estamos? Não! Eita! Eita! Então tá aí pessoal Esse foi o início da gameplay Jogo da Plus de Janeiro O Salvador da Pátria Realmente o jogo compensa Parabéns a Dona Sony Trouxe esse jogo pra gente Se você gostou Não esqueça de se inscrever Porque eu vou trazer continuação Se você não viu ainda Um abraço E até o próximo gameplay